Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD, claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério, E.S. Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. Povo de Três Lagoas, sejam todos muito bem-vindos, mais um mês, novinho em folha, para que você possa escrever a história da sua vida de uma forma diferente. Seja bem-vindo, mês de julho, ao vivo, pela sua TVCHD Canal 13.1 e pelas plataformas digitais. Bom dia, Mari Verdana. Bom dia, amigo Israel Esquíndola. Cristo, eu não sei o que está mais gelado, se é lá fora ou se é a mão dessa menina, Jesus. Muito bom dia para a nossa audiência, mês de julho, novinho, segundo semestre de 2024. Coisa boa. E eu desejo para você um semestre incrível, que você realize todos os seus objetivos. Se não deu tempo até o mês passado, não tem problema, o importante é não desistir e colocar aí na ponta da caneta, escrever, eu falo que quando a gente escreve, parece que acontece mais as coisas, sabe? Então escreva, fala para o universo, porque a nossa palavra tem poder. Um excelente semestre para vocês. Irei ricar. Amém. Fala mais, amigo. Irei morar no litoral. Amém. O que mais? Irei ser surfistas. Olha, amém. Irei. Não, mas volto para cá. Antes de você continuar, gostei disso que você falou, acho que eu vou adotar isso, escrever mesmo. Escreva. Mari Verdan. Hã? Feliz. Sim. Por estarmos juntos aqui mais um mês. Exato. Junto com vocês, é claro. Também. Mas um pouco triste. Por quê? Porque 2024... É. É por isso que eu falo. O que foi esse mês de junho? Não, muito rápido. Maio parece que teve 60 dias em um mês, né? Junho parece que teve 10 dias. Tomara que o Júlio segure um pouco no break. Segura o break. É verdade. Daqui a pouco, como diz você, Feliz Natal. Já é o ho, ho, ho. Eita, que coisa, hein, Dona Mari Verdan. E olha, mês de julho começou com uma garoa fina, que nem tinha previsão, Israel. Inclusive, nós precisamos... Nossa, a gente estava precisado, né? Nossa, que delícia, hein? Que delícia. O ar está diferente, está mais gostoso. Muito, está mais gostoso. O pessoal que está aí sofrendo com rinite, né? Bronquite com esse tempo seco. Vai agradecer bastante essa chuvinha que caiu hoje de manhã. E até agora, eu não sei aí no seu bairro, na sua região, se caiu uma aguinha. Porque até agora, aqui, estávamos vindo para o estúdio. Já pode comentar, então, né? E tinha uma chuvinha. Já manda um recado para a gente dizendo. Né? Conta aqui para a gente. Ó, aqui no bairro, garoa, aqui no bairro. Menina, hoje de manhã, tive que sair correndo para tirar a roupa do varal. Pois é, e a gente nem esperava, né? Mas o friozinho causa também essa chuvinha que chegou aqui para a gente. Ah, não, está ótimo. E daqui a pouco, eu trago mais informações sobre a previsão do tempo. Vamos falar de saúde. O programa TLTL inicia atendimento nesta segunda-feira. É, daqui a pouco a gente vai entender o que é o TLTL. Olha, e nós vamos falar também de economia, porque Aralco inicia terraplanagem da área onde será construída a fábrica, viu? Inclusão. Vamos conhecer um casal. Olha, que casal. Eles são surdos e estão grávidos. Que legal. E eles falam muito sobre essa questão da inclusão pela linguagem de Libras. Um beijo para a Thalita, para o Matheus e para a Tamires. Eu estive com eles no sábado. Essa matéria você vai gostar, viu? Tá certo. Eu quero assistir, ó, de camarote aqui, bem somadinho. E olha, vamos com os destaques da nossa equipe. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Atleta aqui de Três Lagoas busca recursos financeiros para competir em um torneio internacional de luta de braço. Em instantes você confere mais informações a respeito deste assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de um suspeito de cometer roubos em Três Lagoas que morreu após reagir à prisão durante uma investigação feita pela polícia militar lá no bairro Novo Oeste. Daqui a pouco todos os detalhes. TVC Agora Muito bem. Você sabia? Não. Você não sabia? Depende. Eu acho que eu sabia sim. Que o TVC agora vai sortear dois... Dois não. Um par de ingressos. Dois ingressos, um par de ingressos. Sim, são dois ingressos. Um é para o café com negócio. Certo. O outro é para o cinema. Olha, não sabia do cinema não. Porque a promoção família é tudo está aqui para garantir que você, nossa audiência, ganhe esses presentes maravilhosos. Então, ó, tem sorteio do cinema e também do café com negócio que a próxima edição já é? Já é? Agora já. Agora, 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 agora. Agora nesse final de semana, né? Exatamente. Então, gente, se prepare porque, olha, se você faturar aí esse par de ingressos, eu tenho certeza que você vai adorar. Adorar. Eu queria te falar que mês de julho, mês novo, estamos começando aí, né? Zero bala. Já começamos com uma chuvinha maravilhosa. E na primeira semana, no primeiro final de semana, nós teremos o quê? Gincana. Yes! Gincana. Promoção à Casa dos Sonhos. Chegou aí a grande dia para os que foram, né? Selecionados. Selecionados no mês de junho. Pois é, olha. Está aí o nome da galera rolando aqui atrás. Todo esse pessoal já foi informado, já foram informados, já receberam todos os detalhes de que sábado, a partir das 8 horas da manhã, lá no ginásio, professor Eduardo Milanes, conhecido carinhosamente como... Quadras da Lagoa Maior. Pois é, a Quadra da Lagoa Maior. Estaremos lá. Eu, Israel Espíndola. Eu, Mari Verdun. Pela primeira vez, nós dois juntos. Verdade, pela primeira vez. E olha, toda a nossa equipe, todo mundo que foi selecionado e toda a família desse pessoal também. Daqui a pouco você explica como que funciona a Gincana, que de repente as pessoas ainda não sabem, mas já já a Mari vai saber. Ou seja, mês de julho começando, uma semana novinha aí, eu, Mari Verdun, até no sábado com transmissão ao vivo aqui na sua TVC HD. Sabe o que significa? Ah. Não? Trouxe. Não? Não, eu quero que você fale. Zero dia de paz. É isso mesmo. Então, se nós não formos para o RH de segunda a sexta... No sábado a gente vai. ...para matar a saudade do pessoal do RH. Dani, um beijo para você. Vamos? Vamos. Ó, 3509-7500. Já participa aqui com a gente e também lá no nosso Facebook, ponto com barra cultura TVC e facebook.com barra jpnewsms. Por lá? Curtir, comentar e compartilhar à vontade. Senhoras e senhores, o TVC Agora está no ar. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Como são? Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil. Agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana. A Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba yes.shoppingtrêslagoas. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio. Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Festival de inverno, lojas de ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito, 2,5 litros, de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida, 4,5 litros por apenas R$ 49,99. Chaleira elétrica, inox, utilities, 1 litro e 800, de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas de... Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de inverno, lojas de... No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia é uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. E depois de um domingo com temperatura baixa, a segunda semana do inverno começa gelada também. Mínima de 16 graus e a máxima, hoje aqui em Três Lagoas, não passa dos 28 graus. No início da manhã começou a cair uma garoinha, né? Na verdade o tempo tava bem fechado, bem nublado, não tinha nem previsão, né? Pra que essa chuvinha viesse e até agora há pouco estava chovendo aqui em Três Lagoas. Gente, vamos abrir aqui a nossa janela do TVC agora pra saber como que tava o tempo no início da manhã. Nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto fez essas imagens pra gente. Tempo fechado no início aí da segunda-feira, né? Vento gelado, temperatura aí baixa, né? Como eu disse pra vocês, hoje não passa dos 28 graus. Então esse era o tempo ali por volta das 7, 8 horas da manhã. Depois disso já começou a cair uma chuvinha aqui na nossa cidade. E até agora estava chovendo até que forte aqui, viu? Caiu uma chuva muito boa. E pra quem gosta de frio, infelizmente vai ter que se despedir porque hoje ele vai embora. Nos próximos dias, né? A temperatura mínima continua baixa, mas a máxima volta a subir como na semana passada. Então vamos conferir aqui no nosso play-out como que vai ficar a temperatura pra amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, então, terá mínima de 16 e olha a máxima, 32 graus. Brasilândia, mínima de 15 graus e máxima de 31. Água Clara, mínima de 15 e máxima de 31 também. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é 16 graus e máxima de 32. Paranaíba, mínima de 16 e máxima de 31. Inocência, tudo igual, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari. Olha só, agora, neste exato momento, 11 horas e 17 minutos, os termômetros estão registrando 23 graus. Ou seja, esse horário sempre a temperatura já está alta, está 23 graus. Será que vai chegar aos 28? Eu acredito que não, hein? Vamos falar de saúde? Conforme o anúncio da Prefeitura de Três Lagoas, os pacientes assistidos pelo SUS terão a oportunidade de ter acesso às consultas por telemedicina através do programa TLTL, que se inicia hoje. Três especialidades serão atendidas neste primeiro momento. Mas já estudo para a expansão do programa. Confira na reportagem do Emerson William. A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta segunda-feira o programa TLTL, que vai fornecer atendimentos em telesaúde para três especialidades. Pacientes que estão na fila de espera para consultas em fonoaudiologia, neurologia e neuropediatria devem ser contemplados pelo programa. As três especialidades já eram atendidas de forma presencial pelo SUS, mas a alta demanda estava dificultando uma maior agilidade nos agendamentos, de acordo com a Secretaria. Para ter acesso à consulta, o paciente deve realizar o procedimento padrão de consulta clínica até receber o encaminhamento. Os atendimentos irão ocorrer aqui, na Clínica da Criança e no Centro de Especialidades Médicas, o SEM. Ambos os locais contarão com uma sala equipada para receber o serviço de telesaúde. Em todas as ocasiões, os pacientes serão assistidos por uma equipe de enfermagem que estará presente na hora da consulta. A Prefeitura firmou uma parceria com a empresa de medicina digital Topmed Assistência Saúde para este convênio. De acordo com a Secretaria de Saúde, Elaine Fúrio, a telemedicina é uma aposta para o futuro. Olha, eu acredito que nós não teremos dificuldade na era digital de hoje, né? Até porque esse paciente, ele vai interagir com esse profissional. Eles vão conversar. Então, ele pode fazer perguntas para esse profissional. Ele vai falar de toda dificuldade, o que ele está sentindo, sintomas. Então, tem uma interação. E esse paciente, ele vai conversar como se fosse uma chamada de vídeo. Na verdade, é uma chamada de vídeo. Então, eu acredito que nós teremos uma grande aceitação. Onde nós fomos visitar, onde nós podemos presenciar esse tipo de atendimento, nós sentimos que não tem dificuldade. Então, eu aposto bastante nesse serviço. Eu acredito que a gente vai conseguir expandir com esse serviço para outras especialidades e também com atendimento na UPA. A secretária afirma que a maior demanda atualmente tem sido para as consultas em fonoaudiologia. Mas que a pasta tem notado um alto número de atendimentos em endocrinologia, oftalmologia e pediatria. E já há um estudo para que as especialidades sejam incluídas no programa. Em relação aos exames, Helene afirma que a rede está preparada para a realização destes procedimentos. Tudo que for solicitado pelo atendimento virtual, esse paciente receberá. Então, será impresso ao final da consulta, será impresso. Mas tudo que for solicitado pelo profissional será entregue para esse paciente e ele será manejado na rede. Então, vamos supor, passou por um atendimento de neurologia, o médico solicitou exames laboratoriais, solicitou exames de imagem, esse paciente receberá esses exames e esses exames serão realizados na rede. A secretaria também prevê a implantação do programa Tele UPA, que deve facilitar o atendimento médico para pacientes de baixa complexidade que buscarem a unidade. Ainda não há previsão para que o serviço comece a funcionar. O objetivo é que ele consiga reduzir a fila de espera para atendimento presencial no local. Pensando que a alta demanda da UPA se dá principalmente pela procura de pacientes azuis e verdes, nós pensamos, então, nesse atendimento remoto. Porque se ele não é um paciente grave, ele pode também ser atendido remotamente. É aí, então, que vem a Tele UPA, que vem a ideia desse atendimento via celular. Esse atendimento da UPA, ele é um atendimento muito mais simples, muito mais simplificado do que o da telemedicina que será ofertado no SEM e na clínica da criança. Atualmente, a UPA tem uma demanda de mais de 450 pacientes por dia e tem sofrido uma pressão crescente devido ao alto número de infecções por doenças respiratórias. Bacana! Se vem para ajudar, né? Se vem para auxiliar, a melhorar a saúde, seja bem-vindo. Tá certo? Muito bem! Dona Mari Verdam e aquele recado, ó, especial para você. Dona Mari Verdam, acompanhada da senhora Cris, porque viemos falar da rede de postos Sete Mares. Cris, vou deixar você falar. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Mari! Segunda-feira, friozinho aqui na nossa preslagôs. E eu vim, fiz questão de vim pessoalmente para agradecer a todos vocês, gente. Teve o nosso arraial no posto Sete Mares, na Rua João Dantas. E foi incrível, né, Mari? Foi maravilhoso! Eu queria agradecer, assim, de todo o coração, todos os colaboradores. Todos vocês, clientes e amigos que passaram por lá, festejaram conosco. Foi uma festa linda, maravilhosa, né, Mari? Foi, exatamente. Eu queria até comentar sobre isso, porque clientes pararam por lá. Sim. Fornecedores, amigos, empresários. As crianças, gente, maravilhosa. Teve touro mecânico. Teve. As crianças eu incluo, eu e a Cris, porque nós fomos no touro mecânico. Brincamos em quase todas as brincadeiras. Teve várias brincadeiras fora o touro mecânico, né? A gente pensou com muito carinho, tudo feito artesanal lá, com muita dedicação de todo mundo. Fiquei muito feliz. É isso que eu queria falar também. Toda a família Sete Mares, toda empenhada em ajudar, em atender, em brincar ali com as crianças. A gente sabe que mesmo com o Arrayá, tava tendo trabalho, sim, né? Tava tendo abastecimento. Então, todo cuidado, segurança. Agora, uma coisa que não quer calar, Cris, é os comes e bebes. Pelo amor de Deus. Eu, ó, a Cris já vai falar da próxima que tá chegando aí. Até acabar todas eu vou tá rolando, gente. Porque, ó, é um prato impecável, é uma organização incrível e, melhor, tudo feito com muito carinho pra vocês. Sim, sim. É, quem foi, viu? Nós tivemos a mesa posta aí das nove até meio dia. Foi muito gostoso, teve vários quitudes lá, né, Mari? Nossa, inclusive um bolo de tapioca. Gente, quem foi? Quem foi? Quem foi? Dê nomes. Elisabeth. Ah, maravilhosa. Beijo pra você. Nossa, gente, lindo e delicioso. Perfeito. E aí vai ter no Atlantique, né? Sério? Lembrando que nós teremos ainda mais três sábados e você tem um compromisso com a gente na Rede de Pós Sete Mares. O próximo agora, neste sábado, é no Atlantique, na Rua João Carrato. E vai ter bolo de tapioca. Olha, gente, que bonito. Só quem for comerá, né? Comerá. Além de brincar no Toro Mecânico, que também terá várias brincadeiras com as crianças. Teve uma equipe lá que estava pintando o roxinho das crianças. Você viu, Mari? Sim, ficou incrível. Está com muita atração, assim, para as crianças, para os adultos também, porque vocês já viram que a gente também brinca, né? Com certeza. Além dos comes e bebes e dos colaboradores atendendo vocês no que há necessário, né? No que for da sua necessidade. Olha, então eu queria parabenizar a Rede, todos os colaboradores. Obrigada, Mari. A Sandra, seu Vissoto, muito obrigada também. A Vitória também. Um beijo para vocês. E olha, eu vou pelo menos passar lá, pelo menos dar uma... Com certeza. Se não for, será imperdoável. No Toro Mecânico, porque, olha, gente, está incrível. E você passa lá também. Espero todos vocês. Um grande beijo. Até lá. Israel. Muito bem, então está feito o convite nesse próximo sábado na Atlantia, que vai ter festa junina. Então, olha, passa lá. Vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN. Hoje eu converso com o Matheus, que vai nos atualizar aí essa questão do incêndio no Pantanal. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. E a gente já começa esse mês de julho com uma boa notícia em relação ao Pantanal. O número atual de focos de calor é um dos menores desde o mês de junho, quando os incêndios começaram a se intensificar. Nesse momento, 268 focos de calor estão ativos no Pantanal em nove propriedades. Esse número já chegou a ultrapassar a marca de 4 mil focos em um único dia. Então, é uma redução expressiva de mais de 90%. Essa redução está relacionada à chegada da frente fria, que é o estado, com as temperaturas caindo bastante. Em Corumbá, por exemplo, onde as temperaturas ultrapassavam os 35 graus, hoje os termômetros marcam apenas 15 e os ventos também reduziram consideravelmente. Outro fator que ajuda a explicar a queda no número de focos é a chegada de aeronaves que ajudam no combate às chamas. O avião KC-390, que é equipado para esse tipo de ação e tem capacidade para despejar até 12 mil litros de água, já foi acionado pelo menos quatro vezes durante o final de semana. Além das aeronaves, 82 agentes da Força Nacional estão ajudando no trabalho de rescaldo pelo solo para que os focos que foram apagados não reacendam. De momento, então, o cenário é positivo, mas ainda de alerta. No sábado, choveu em Corumbá, mas foi uma chuva bem fraca, que não chegou nem a um milímetro, e não existe previsão de chuvas intensas na região. Então, o trabalho de combate ao fogo e também de prevenção para evitar novos focos terá que ser redobrado. O que preocupa é que o momento de maior estiagem deve acontecer apenas entre setembro e outubro, então a situação ainda pode se agravar novamente. Segundo dados do LASA, o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais de 700 mil hectares já foram queimados no Bantanal esse ano. Isso corresponde a mais que 4% do bioma inteiro. Então, uma situação crítica. Agora, a gente tem um cenário positivo, com alguns dias de queda no número de focos, mas ainda exige muito alerta e muito trabalho no combate às chamas. Viu, Israel? A gente fica na torcida para que realmente possa chover de uma forma significativa para erradicar esses incêndios. Agora, Matheus, mas me explica uma coisa, menino. Se aqui em Três Lagos eu estou aqui tremendo de frio, você aí em Campo Grande, só de camiseta, vem cá, não está fazendo frio aí, não? Olha, Israel, aqui está friozinho sim, viu? O fim de semana foi bem mais frio do que está agora. Nesse momento eu estou fazendo 17 graus. A máxima para hoje é de 23. Eu não sou acostumado com frio. Está difícil aqui para mim também. Mas hoje está mais ameno, está mais tranquilo do que no final de semana. É, esse é o Matheus aí. O cara encara o frio de frente. Está aí o Matheus encarando o frio lá na capital. Matheus, obrigado por você e toda a equipe da CBN. Uma ótima tarde de trabalho. A gente se vê amanhã. Valeu, Israel. Até amanhã. Muito bem. Está aí, então. A gente fica na torcida para que realmente chova no oeste do estado e consiga erradicar de uma vez por todas esse incêndio lá no Pantanal. Mari Verda. Há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio. Com um foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta, a Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e sofisticação. Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. A Vidrobox fica na rua João Carrato, número 1040. Passa lá, faça aquela visita, leva o seu projeto também e descubra porque a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Natanzinho, venha. Venha porque você viu que a gente já tem festa no final de semana, né? Já? Nem, olha, tô falando pra você, plena segunda-feira já tá no 12, menina, hein? Vamos recuperar o final de semana. Israel é um mês novo. Zero. Eu ainda tô meio lento. Eu tô vendo. Você tá bem? O que aconteceu no seu fim de semana? Tô sentindo um cheiro de vinho. É o plantão. Plantão. Plantão? Quentão? Não. Não. Plantão. Olha só, pode deixar essa trilha aí, diretor. Amanhã. Hã? É amanhã. Amanhã o quê? Terça-feira. Sim. Dois de julho. Sim. Viremos sortear um par de ingressos. Já pra começar a semana já no acelerado, igual você. Tá vendo? Qual que é a emissora que te dá presentes assim? Me fala. Agora eu queria que você falasse pra gente, você que tá participando do Café com Negócios. Olha, Israel, isso é mais que um presente, principalmente pra você que tá ali, ó, com aquela mente querendo empreender e tá com medo. Lá você vai ver como que é a história de cada empreendedor e olha, sucesso, sucesso, você tem que participar. Verdade. Histórias de pessoas que conseguiram aí, né, alavancar na vida profissional, é colocada em prática e de repente você tá ali na dúvida, compareça, participe. Quem sabe você não pode ser o próximo, não é mesmo? Exatamente. Gente, participe vale muito a pena, eu tenho certeza que você vai sair de lá de mente aberta, conhecimentos novos e você vai ver também que nem tudo, como diz aquele velho ditado, é um bicho de sete cabeças. É, imagina. Entendeu? Ó, para participar do sorteio do par de ingressos Café com Negócios, 3509-7500. 3509-7500. Só mandar a palavra tudo, pronto. Já vai concorrendo. Exatamente. Amanhã, terça-feira, é isso mesmo, nós aqui do TVC Agora, iremos sortear então este par de ingressos para o Café com Negócio, que acontece sexta-feira lá no Papilão, não é? Exato. E olha aí, gente, sempre fazemos sorteio, eu entendo você frisar amanhã, terça-feira, porque nós sempre fazemos aqui... Na sexta. Na sexta. Quinta. Né, na quinta, mas amanhã, terça-feira, Israel deu a louca aqui, falou, nós vamos sortear amanhã. Amanhã. Muito bem, senhoras e senhores, no próximo bloco, no... Eita lerê, hein? Final de semana, sangrento. Sangrento aqui em Três Lagos. Vem aí. Pulseira de prata. Pulseira de prata. Agora, pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Casa dos sonhos. Atenção para a experiência de cuidado e bem-estar. em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco, 993-18-4073. Aleia casa com seus sonhos. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Manta Pet Colors. Liza ou estampada. 70 por 94 centímetros. De 16,99 por 12,99. Lasanheira Marinex com tampa 5 litros. Natir Figueiredo. De 69,99 por 49,99. Faral de chão com abas Slink. De 129,99 por 79,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Esta semana por apenas 10 reais você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro e um polo track. O MSCAP é regional, por isso é mais fácil ganhar. Tem sempre um ponto de venda próximo de você. Aqui você conhece os ganhadores e conferimos na hora. E comprando o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio 10 mil. No segundo sorteio 12 mil. No terceiro uma moto Honda. E no quarto sorteio um polo. MSCAP ajude e concorra. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são? Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo IC. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem. Sejam todos bem-vindos novamente. Por conta do tempo, mau tempo lá fora. Ele está aqui do meu lado, o Alfredo Neto, que sempre acompanha as ocorrências policiais. Um homem que teria sido esfaqueado pela esposa no distrito de Garcias foi socorrido em estado grave. Está na UPA, né? Por populares, na unidade de pronto atendimento. E a PM foi chamada após a vítima dar a entrada. Conta pra gente, Alfredo. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Israel, foi um furdunz porque o homem foi levado às pressas por vizinhos após ter gritado por socorro e chegado no local os vizinhos se depararam com vários cortes feitos por facão. Cortes profundos, extensos, que causaram vários ferimentos na vítima. Vítima essa que estava correndo risco de perder a mão. E segundo a médica que atendeu o caso, disse até para os policiais que se dependesse da cirurgia, com sucesso ainda havia chances pequenas dele não perder esse membro que supostamente ele teria usado ali para se defender dos golpes a qual pegou e cortou ali os ossos profundamente. Questionado pelos policiais o que teria acontecido, o homem relatou para os policiais que estavam na residência quando teria acontecido um desentendimento entre ele e a esposa. E a esposa pegou esse facão e partiu para cima dele. Após golpeá-lo, a mesma teria fugido em uma região de mata ali no distrito de Garcias. Depois de pegado informações com ambas as partes ali, com os médicos e também com a vítima, os policiais deslocaram até a DEPAC, onde fizeram o registro da ocorrência. E esse, Israel, não foi o único caso de esfaqueamento. Tivemos outros casos, inclusive um homem de 32 anos que foi socorrido em estado gravíssimo para o hospital auxiliadora, passou por exames após receber uma facada durante a madrugada de sábado, ser levado por populares que, segundo ele, não conhecia, não sabia quem teria esfaqueado, não disse muitas informações, mas passou por cirurgia porque a facada foi no abdômen e ficou com a vítima de ser exposta depois desse esfaqueamento, Israel. E cruz, Jesus amado, o povo andou esse final de semana, hein? Mas que mulher é essa aí, hein? Vai, vai brincar. Vai pisar do chão sujo. Vai, seu Alfredo, achar que tudo é morango. Olha aí a mulher aí, ó. E o quadro clínico desse cidadão, tá bem? Esse cidadão está bem, fora de perigo, mas passou por cirurgia e segue internado em observação. Que coisa, hein? Segura aí, Alfredo, segura aí. Vem pra cá, Natan, porque, rapaz, calma, respira. Você viu que imagem forte? Pois é, meu amigo, os ânimos aqui nos finais de semana não foram pra festa junina não, viu, dona Mari? Os ânimos não foram pra festa junina não. Daqui a pouco a gente volta pra falar do tal do Japa. É perigoso virado no cão, mas tomou o que era dele. Porque agora a Mari chega com um recado, olha, esse recado dá gosto, viu, Mari? Olha, Israel, você tratando de Loja G, sempre dá gosto, né? Estamos com o mês de julho novinho e tá chegando aí o festival de inverno da Loja G com muitas promoções. Inclusive, eu quero chamar a sua atenção, porque você pode fazer as suas compras e dividir em até 12 vezes, sem juros, nos cartões. Na semana passada eu estive lá comprando toda a parte de decoração de festa junina e eu fiz a minha compra e dividi em 5 vezes. Lembrando que é até em 12 vezes sem juros. Então, olha essas ofertas que estão chegando aí. Festival de inverno Loja G, ofertas que vão aquecer a sua casa. Manta Pet Colors, lisa ou estampada, 70 por 94 centímetros, de 16,99 por 12,99. Lasanheira Marinex com tampa 5 litros Nati Figueiredo, de 69,99 por 49,99. Varal de chão com abas Slink, de 129,99 por 79,99. A Loja G, parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de inverno Loja G. É a gigante do seu lar aquecendo aí o seu inverno. Passa lá e divida as compras até 12 vezes sem juros nos cartões. Loja G aqui em Três Lagoas, no centrão da nossa cidade. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mara. Agora vamos falar de um cidadão de 26 anos. Me te dá brabo. Brabo. A ficha criminal, ó. Longa. Se eu soltar daqui lá no Rio Paraná e chega. Pois é. Só que foi topar com o pessoal da Força Tática, meu amigo. E não deu bom, não. Conta pra gente aí, ô Alfredo, do tal do Japa. É, isso é. Depois de achar que estava tranquilo realizando diversos crimes, principalmente roubos entre as lagoas, o Japa, o Michael, foi identificado após fazer uma onda de furtos e roubos em Três Lagoas no final de semana, aonde ele e o bando dele estavam agindo com violência. De acordo com as informações dos policiais que atenderam a ocorrência, o mesmo teria praticado um roubo, aonde duas pessoas teriam sido agredidas e eles armados com faca e revólver teriam ameaçado essas pessoas e roubado celulares. Durante essa ação, a Polícia Militar conseguiu, por meio de imagens de circuito interno, identificar os suspeitos desse crime. O Japa foi identificado, os policiais foram fazer rondas na região do Novo Oeste, aonde encontraram esse homem, ali no Residencial Orestinho, de frente ao terreno baldio. O mesmo correu pra dentro de uma construção, aonde os policiais cercaram o local e deram ordem de prisão. Mas o Japa, que estava armado com a faca, segundo informações dos policiais, partiu pra cima de um dos soldados ali da PM, a qual precisou reagir e realizações. realizaram ali um disparo que vitimou esse homem ali instantaneamente. Vemos imagens agora, pra quem está nos assistindo, Israel, de um roubo praticado no dia 21 desse mês passado, aonde uma idosa acabou sendo agredida na tentativa de roubo ali de uma bolsa que ela carregava. Ela que acabou sofrendo uma queda, teve várias escoriações, um braço quebrado, hematomas no olho. E o suspeito principal desse crime seria o Japa. Ele foi reconhecido por policiais nas imagens de 53 que foram repassadas pra polícia e o mesmo foi identificado. E ontem, Israel, enquanto a polícia levava o Michael pra ser socorrido ali no Hospital Auxiliadora, após esse confronto com a polícia militar, uma vítima que estava sendo atendida no Hospital Auxiliadora, após ser assaltada, a coronhadas, levou coronhadas na cabeça de um bando criminoso, de seis pessoas que teriam cercado ele e um amigo para roubar o celular. Essa pessoa identificou ali as vestes que estavam sendo colocadas no Japa, uma blusa de frio e uma bermuda branca que ele trajava, essas roupas que ele estava usando. O mesmo reconheceu durante o socorro e foi até os policiais para poder perguntar o que se tratava. Assim que ele foi informado que era um assaltante que havia sido baleado em confronto com a polícia, o mesmo disse que teria sido assaltado junto com o amigo e que os criminosos usavam as mesmas vestes, uma blusa vermelha, um boné vermelho, uma bermuda branca e que eles teriam agido usando armas de fogo, um revólver e também uma faca, o que levou os policiais a entender que o Japa poderia ter praticado esse crime também. O mesmo foi até a delegacia de polícia civil, a DEPAC, registrou o boletim de ocorrência e a polícia vai apurar se o Japa também praticou esse crime. Pois é. Agora, detalhe, né, Alfredo? É que a ficha criminal do Gonzales aí, do Michael Gonzales, é extensa. Furto, roubo, drogas, ou seja, 26 anos e já na criminalidade faz muito tempo. E outra coisa, tá? Antes que você fale, nossa, coitadinho, era violento, tá? Violento. Agora você imagina, você é o cidadão que está transitando por Três Lagoas, com os seus produtos que você suou para comprar, muitas vezes financiou, está pagando. Aí vem o tal do Gonzales aí, o Michael, o Brabão, ele e o bando dele. Agem com violência, com truculência, levam o seu celular, levam a sua bicicleta, seu carro, os seus bens. Pois é. Uma hora chega a conta. Dessa vez, chegou com o pessoal da Força Tática. E de acordo com o boletim de ocorrência, a Força Tática fez todo o protocolo, ele estava armado com uma faca, se escondeu em uma casa abandonada ali na região do Orestinho, falou, desarma, solta a arma, perdeu, se rende. Não quis. Partiu para cima dos policiais, aí, não sei onde que está agora. E sem contar que ainda tem registro dele quando era menor, menor infrator de abuso de autoridade e também de, perdão, abuso de autoridade, não, de resistência à prisão e desacata à autoridade, a qual mostra aí que o mesmo não abaixava a guarda para a polícia, não. Isso aí, Alfredo, isso aí não é bichinho de se criar em casa, não, meu amigo. Isso aí, ó, uma vez entrou no mundo do crime, para sair é só por Deus. E olhe lá, tomara que Deus tenha misericórdia no momento da morte desse cidadão e coloque ele lá no céu, porque está difícil. Tem esse e tem aquele outro menino que anda aprontando ainda. Está solto, não está? Está solto, está solto. E a polícia está tentando aí, identificação, tentar procurar. Bateu na mãe, tocou o horror na escola, você acha que a gente esquece? Não, não esquece não, não está de olho, está solto. Vai esperar o quê? Meu Deus do céu. Alfredo, obrigado, viu? Por conta do mau tempo, hoje o Alfredo está aqui conosco aqui. Amanhã, o senhor sabe, a previsão do tema, a Mari já falou que amanhã é só, Alfredo. Amanhã não tem esse, como fala, esse cafezinho quente aqui não, viu? Amanhã é sempre lá na rua, lá, viu? Valeu, Alfredo, muito obrigado. Até mais. Vem pra cá, vamos falar agora da Casa dos Sonhos, porque, eita, sabadão, está chegando, Dona Mari. Vamos falar, porque, gente, olha, se você está chegando agora, eu já quero te explicar como que funciona essa promoção incrível que tem Gincana agora, no próximo final de semana. Está chegando. E tem Gincana para interagir com você, para a gente conhecer você, saber como você foi até a empresa parceira, comprou, fez as suas compras, preencheu o QR Code, então não basta só a gente, ah, vamos sortear e pronto. Não, a gente quer te agradecer pessoalmente. Pessoalmente. E olha, nesse final de semana, eu, Israel Espingula e toda a nossa equipe estaremos lá nas quadras da Lagoa Maior para fazer a nossa quarta Gincana? Se eu não me engano, sim. Eu acho que é a quarta Gincana. E como que funciona? Você que comprou, por exemplo, lá no Quitutes da Tene, você e mais dois clientes serão sorteados. Já foram, né? Já foram, no caso aqui, toda sexta-feira do mês, a gente faz o sorteio aqui, menos nessa agora, que já virou o mês e a gente também vai ter a Gincana no próximo dia. Exato. Então, se você foi sorteado, você comprou, você e mais dois clientes, vocês são sorteados para estarem lá nessa Gincana. Cada um vai escolher uma chave e pegou uma chave e abriu, que na verdade agora é o portão, porque a nossa casa está tomando forma. Se você abriu o portão da sua casa, você já está dentro da nossa final, lá em outubro. Outubro. E, gente, é emocionante, porque cada um pega uma chave e na hora ali de abrir o cadeado, olha, vou te falar uma coisa. Aí dá uns tremelí que treme. A chave que não abre. Olha, meu Deus do céu, depois volta. Não, é a chave. Não, não é. É. Tem tudo isso, não é? Exatamente. E olha, tudo isso com você que é cliente, comprou na empresa parceira e também você que vai, né, para torcer aí pelo seu familiar que foi sorteado. Então, lá a gente faz aquela festa. Nesse caso, nesse final de semana, eu e o Sarah Spindler estaremos juntos pela primeira vez, né, nessa gincana. Então, já fica o nosso convite. Sabadão, a partir das oito da manhã, lá no... Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanes. Isso aí. Porque todo castigo para apresentador é pouco. Então, teremos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado juntinho, hein, Dona Mari Verdã. Lembrando sempre que a transmissão é ao vivo aqui na sua TVC HD Canal 13.1 e também nas plataformas digitais facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. É pra lá que nós vamos. Nessa segunda-feira, Geladinho! Nós estamos indo pra lá. Já podia já almoçar. Ai, queria. Tô com fome também, Israel. CulturaTVC, Josiane Lopes mandando bom dia. Beijo pra você, Joaquim, lá no Macapá. Diretamente do Macapá, mandando bom dia. Marcando presença aqui na nossa live. A Sueli Fernandes também mandando bom dia. Beijo pra você. O Alexandre Garcia também mandando bom dia para a gente aqui do Jardim Paranapungá. A Gelinda. Dona Gelinda, bom dia Mari, bom dia Israel. Ótima segunda-feira para todos nós. E aqui a chuvinha abençoada, hein? Pois é, dona Gelinda, que chuvinha abençoada nós estávamos precisando, né? Quem sai nas ruas aqui em Três Lagoas só vê poeira. Só vê poeira no ar. Então a gente agradece essa chuvinha, né? Acabar de almoçar, pegar cobertinho e ficar no sofá só ali. Ah, que delícia. O Roberto G. Silva mandou bom dia, mandou um abraço para meus filhos Carlos Eduardo e a Maria Eduarda. E claro, minha querida esposa Gil. A gente de Saúde, Pochinho Novo Oeste. Então vamos lá, então. Um beijo para o Carlos Eduardo e para a Maria Eduarda. E claro. E abraços, né? Agora um beijo especial, um abraço especial para a Gil. que é agente de saúde lá no Pochinho do Novo Oeste. Um abraço, Roberto. Muito obrigada, viu? Valeu, Robertão. Por interagir aqui com a gente. Show de bola. E olha, dona Euclenir, mandando bom dia, pessoal do TVC. Feliz semana. Uma ótima semana para a senhora também. Já esqueceu, né? Eu vi a dona Cleo. Eu vi ela. Onde? Sexta-feira. É? Trouxe o Kibe? Coincidência. Aham. Coincidências ou não. Eu e o Ricardo, né? O nosso repórter cinematográfico, que estávamos no caminho de uma reportagem. Nesses trajetos da vida, ela, olha lá. Foi o quê? A dona Cleo. Olha lá. Cleo. Ei, dona Cleo. Você acredita que eu cobrei meu Kibe? E ela? Se fez de beijo. Nem foi com ela. Kibe? Que Kibe? Quem faz Kibe? Quem faz Kibe? Quem trouxe Kibe? Quem trouxe? É, dona Euclenir. Está cheia de gracinha, né? Ei, dona Cleo. Aguenta. Vamos para o JP News? Vamos. A Cleo Mariano. Bom dia. Feliz julho. Um beijo. Bom dia, Cleo. Beijo para você. Ela colocou lá Israel e Mari. Beijão. Beijo para você, Cleo. Muito obrigada. Silvério Ferreira Rodrigues. Um bom dia. Uma ótima semana. Um mês abençoado para todos. Amém. O Tiago está mandando um olá. Sou eu aqui, Tiago Silva. Obrigado, Tiago. Um abraço, Tiago. A Jaqueline Lopes. Paz. Bom dia, Mari. Israel, uma excelente semana a todos. Frio. Frio, né, Jaque? Beijo para você. A Fravinha usando o Facebook da mamãe está lá. Israel, tudo bem? Cheguei lá no Cenas Cidade. Que legal. O Alfredo Neto está no estúdio. Cadê a Mari? Te amo muito, 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 muito. Beijo, meu amor. Ótima semana para você. Será que vai estar de férias? Ainda não. Ainda não? É a última semana, galera. Olha, já já entra de férias. A Maria Rodrigues. Bom dia, Israel e Mari. Sobre o homem esfaqueando em Garcias. Ele morreu ou não? Não, tá bem. Tá lá. Sobre isso, a Clemente Garcia... Não, já falou, já, né? Aqui, a esposa que machucou o rapaz em Garcias. Um rapaz veio falecer ou não? Já falamos que não. Tá lá. Muito bem, acabou. Acabou, né? Muito obrigada pela interação de vocês. De todos. Né? Sejam muito bem-vindos quem está chegando agora. Quem, né, está conhecendo o TVC. Fique conosco de segunda a sexta-feira. Eu, Israel e Espíndola. Das 11h ao meio-dia e 45h. E? E a reprise das 17h até as 18h45. Viu como você esquece do pessoal da reprise? Gente, eu não esqueço, não. É porque o pessoal tem o pessoal, assim, vocês estão ao vivo, tudo bem, né? Mas tem uma galera que está trabalhando, né? Não consegue. Só consegue à tarde, no início da noite. Então, ó, um beijo. Beijo pra vocês também. Eu não esqueço, não, tá? Não esqueço. Beijo pra vocês. Continue com a gente. Você pode assistir a gente aqui ao vivo pela TVC HDK 3.1. Também, né, pelo portal RCN67. Pode também. E pelo Facebook também. Amanhã, se caso você perder hoje, fica salvo nossa live lá. Você pode assistir também. Ah, tá. Eu sei que você ia falar que amanhã tem sorteio. Também. Temos sorteio amanhã. Senhoras e senhoras, não saia daí, porque no próximo bloco tem TVC Empregou. Olha as oportunidades. Segunda-feira você já sabe. É dia de TVC Emprego. Então, papel, caneta em mãos e o celular pra fazer aquela foto, né? Exatamente. De repente, manda pra um amigo. Que tá precisando. Que você conhece. Alguém da família ou até mesmo pra você. Muito bem. Não saia daí. É já, já. Tchau. 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 208 Centro, Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra! Sorteio ao vivo no TVC Agora! Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Muito bem, tudo pronto? Podemos começar? Já pegou o papel, a caneta, já está com o celular preparado aí no modo câmera para você fazer uma foto, né? Então vamos lá, então, com o TVC Emprego desta segunda-feira, 1º de julho de 2024. Eu já começo trazendo a vaga para motorista, categoria E. Salário, R$ 2.544,00. Telefone para contato, 43-337-97700. motorista de resíduos, carregamento e descarregamento, ensino médio completo e o candidato tem que ter a categoria E com o curso MOP. Além do salário, horas extras de R$ 1.330,00. Então, bom salário e também tem as horas extras e mais o adicional, tá bom? Motorista, categoria E. A gente continua com a segunda oferta de emprego para Três Lagoas. Instrutor de Trânsito, quase que não coube lá em São Natan, você viu? Muito grande, mas, pois é. Você tem esse curso comprovado. Salário, R$ 4.734,41. É o telefone de contato para você tirar mais informações, tá bom? Graduação completa, curso de capacitação de instrutor de trânsito no mínimo de 180 horas, reconhecido pelo CONTRAN. O candidato também tem que ter a carteira CNH, categoria D ou E, com o mínimo de um ano de experiência. Instrutor de Trânsito. E fechando aí o nosso TVC Emprego dessa segunda-feira, fiscal de loja, salário R$ 1.674,00. Telefone para contato 679-9621-5520. Segmento de lojas de roupas, requisitos obrigatórios, ensino médio completo, experiência com atendimento ao público e disponibilidade de horário. Então, tá aí, então, o TVC Emprego dessa segunda-feira. Lembrando sempre que todas essas vagas estarão disponíveis agora a pouco, daqui a pouco, quer dizer, no nosso portal RCN67. Mari Verdan. Você já conhece o novo conceito de beleza Yes Cosmetics? Olha, ela está aqui em Três Lagoas para oferecer o que é de melhor em perfumaria, skin care e também maquiagem com fórmulas veganas, que são livres de parabéns e não realizam testes em animais. Quantas vezes você diz sim para si mesmo? A beleza que importa é aquela que nos une. Visite a Yes Cosmetics no Shopping Três Lagoas e sente de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe também as novidades pelo Instagram, arroba yes.shoppingtrêslagoas ou acesse o QR Code que está aqui, ó, na sua tela, que tem todas as informações de promoções e novidades da loja. Yes Cosmetics no Shopping Três Lagoas. Israel Espíndola. A Aralco iniciou nesta semana o serviço de terraplanagem do projeto Sucuriú, que consiste no preparo da área onde será construída a partir de 2025. A primeira fábrica de celulose branqueada da empresa no Brasil e também no município de Inocência, na região leste de Mato Grosso do Sul. Confira a reportagem. O serviço de terraplanagem para a construção da fábrica da Aralco em Inocência é executado pelo consórcio formado pelas empresas MLC Infra Construção e Construtora Terra e deve ser concluído no final do segundo semestre do ano que vem. O gerente executivo de relações institucionais da Aralco, Teófilo Militão, explicou que com a finalização da terraplanagem é que se iniciam de fato as obras civis e a instalação dos equipamentos da fábrica. A construção da fábrica está prevista para começar no ano que vem. A previsão é de que a unidade entre em operação em 2028. denominado de Projeto Sucuriú, a unidade da Aralco será construída a 50 quilômetros do perímetro urbano de Inocência. O investimento industrial previsto para o projeto, que terá capacidade para produzir mais de 2 milhões e meio de celulose branqueada ao ano, é de aproximadamente 15 bilhões de reais. Para a etapa de terraplanagem, a expectativa é de cerca de 1.800 profissionais envolvidos diretamente. As contratações serão realizadas diretamente pelas empresas responsáveis pelas obras, que seguem processos próprios de acordo com cada etapa do projeto e devem priorizar profissionais da região. No pico da obra de construção da fábrica, está previsto 12 mil trabalhadores. Essas contratações ficarão a cargo das empresas responsáveis pela execução das obras. Já Aralco tem sido responsável pela contratação de trabalhadores para atender a demanda do setor florestal. Nossa operação florestal aqui no estado já é grande e processos seletivos são um pouco mais frequentes para a reposição de vagas e para atender o crescimento dessa área também. Nesse momento, nós temos um processo com 222 vagas abertas, especificamente para a operação florestal. O maciço florestal da empresa Aralco está na região da Costa Leste. As nossas áreas florestais estão situadas na região de Inocência, Água Clara, Paranaíba, Cacilândia, Selvíria. Então é um maciço florestal grande que está se espalhando por essas cidades. Mas nós temos área em Aparecido do Tabuado, Três Lagoas também. Mas é um maciço florestal que ainda está se formando, né? Então que abranja as regiões dessas cidades que eu comentei aqui. Atualmente, Aralco já está com cerca de 210 mil hectares já contratados de florestas e 100 mil plantados com eucaliptos. Ao longo de 2024, devem ser mais de 65 mil hectares. Para garantir a produção para esta primeira fase, serão necessários em torno de 300 mil hectares. Nós temos comentado, nós precisamos de um maciço florestal próximo de 300 mil hectares e caminha bem. Nós temos hoje já uma área acima de 100 mil hectares plantados e temos bastante áreas disponíveis para plantio também. Então esse é um tema que caminha bem dentro da nossa estratégia de negócio. Além da contratação de mão de obras, empresas do consórcio devem focar também na contratação de fornecedores locais em diferentes etapas do projeto. Para que isso aconteça, os pequenos negócios devem estar preparados para as demandas e cumprir os requisitos necessários para atuar junto à empresa de grande porte. Como forma de facilitar a relação, trabalhando o encadeamento produtivo, promovendo a competitividade empresarial da região, Aralco conta com o programa Conexão Aralco, desenvolvido em parceria com o Sebrae e a Prefeitura de Inocência. O programa irá mapear a cadeia produtiva e identificar pequenos negócios que vão receber consultoria e qualificação de forma a estarem aptas a atender os requisitos da indústria. Em Três Lagoas, a empresa e o Sebrae já realizaram a rodada de negócios para conversar com as empresas interessadas em serem fornecedoras. O programa Conexão Aralco, que exatamente busca conectar toda a cadeia de serviço dessa região ao projeto Sucuriu. Então, isso é uma iniciativa ainda inicial, nós estamos com uma antecedência bacana, lembrando que as nossas operações, as obras iniciam no final de 2025. Então, nós temos um bom tempo para capacitar essa cadeia de serviço, para ajudá-la a estar pronta a aproveitar essas oportunidades. Muito bem, lembrando que a empresa, a indústria, será construída em inocência, mas acaba refletindo em toda a costa leste do estado de Mato Grosso do Sul. Se você pensa em empreender, o momento é este. Mari Verda. More em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas. Garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados, pronto para construir lá no loteamento OT. Exatamente. Seja para você morar ou investir, aproveita as parcelas que estão a partir de R$ 499,00 em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro da cidade, próximo de comércio, serviços e de tudo que você e a sua família precisam. O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados, prontos para construir com parcelas a partir de R$ 499,00. Visite o estande que está localizado no supermercado Tomé 2 ou chame toda a equipe para tirar suas dúvidas através do WhatsApp 173311-2901. Israel Espíndola. Muito bem. Em dois meses de funcionamento, ali andamento, na verdade, para o itinerante, a população ainda desconhece serviços que percorrem os bairros de Três Lagoas. Na sexta-feira, eu estive conversando com o diretor do PROCON para falar mais sobre este serviço. Confira. Nós iniciamos nos bairros aqui da Vila Nova, Jupiá, Vila Alegre, Vila Piloto. E a procura ainda não é o que eu esperava. Estamos colocando bastante propaganda, a imprensa está ajudando bastante. Espero que vocês também ajudem bastante, porque quanto mais a gente divulgar, porque as pessoas muitas vezes deixam de vir no PROCON pela distância. Eu falo, ah, Treragô, Treragô já é uma cidade, já está difícil. Você mora na Guanabara, na São João, você mora no Jupiá. Ah, eu não vou lá no PROCON, não. Vou perder o dia inteiro para ir no PROCON. Então, o PROCON vai até a população. Então, o que nós esperamos? Que depois que a gente fizer o rodízio completo nos bairros, na próxima rodada, o público já vai estar muito mais ciente e a procura, com certeza, vai ser maior. Agora, a população também precisa saber, conhecer os direitos, diante das compras, das negociações. Isso é válido não só físico, mas também pela internet. Sim, isso é muito importante. Por isso, o prefeito está cobrando o projeto do PROCON Mirim para educar as crianças já do quinto, sexto ano, para que, no futuro, seja um consumidor consciente. Isso é muito importante, porque hoje, como eu estava te falando, houve uma palestra, perguntou de PROCON, as pessoas, os alunos, não sabiam o que existia PROCON em Treragôs, não sabiam como é que faziam compra pela internet, não recebiam a compra, não sabiam o que faziam. Então, isso nós temos que passar em todas as escolas, vamos ter que repassar tudo. É muito importante passar isso para a juventude, para as crianças, para que seja o consumidor consciente no futuro. Nessa semana, o PROCON itinerante estará onde? Hoje, está atendendo a Filipe Tumilho, no final da Eloy Chaves. Certo, Nuna. Aproveitando a deixa, foi divulgada, inclusive, a última pesquisa de combustível, um assunto bastante polêmico. O que os fiscais do PROCON encontraram aqui na Praça de Três Lagoas? Combustível, a situação do combustível é, aliás, do Brasil todo. Nós não temos tabela, nós temos o preço abusivo. O preço abusivo é quando você pega um preço que... Eu não posso comparar um posto que tem dois funcionários com um posto que tem 30 funcionários. Ele tem um custo diferente desse aqui. Quer dizer, a gente tem que analisar tudo isso. Então, a pessoa que tem, compara, por isso mesmo tem a pesquisa. Acompanha a pesquisa, vê um posto de confiança que está com preço melhor e abasteça no posto de confiança. Porque aquele que você está achando que está muito alto, já nas pesquisas que nós já fizemos, já nas análises de notas fiscais, de tudo, ele está dentro dos 20% que ele tem direito do lucro dele, lucro líquido dele. Mas o preço é muito diferenciado de mercado? O que a pesquisa mostra? É, tem diferença grande de um para o outro, mas diferença, assim, de 30 centavos, 40 centavos, mas está dentro do padrão. Não tem nenhum preço que falar que é um preço abusivo. Muito bem. Então, lembre-se que você tem o PROCON para te defender. Sentindo a dúvida, sentindo o lesado, procure o PROCON. E agora, com o PROCON itinerante, que percorre todos os bairros, fica ainda mais fácil você procurar os seus direitos. Muito bem, aqui nesta câmera, porque a gente segue com o TVC agora, nesta segunda-feira. Ó, no próximo bloco, nós vamos conhecer uma história fantástica do Matheus, da Tamires e também da Talita. Falar de inclusão social, principalmente para os surdos. Não saia daí, eu volto já. TVC agora. Família Tudo, Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. é mais facilidade, é mais produtividade, mais proteção, mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado, com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. Aleia casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade, elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1.040. Esta semana, por apenas R$ 10,00, você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro e um Polo Track. O MSCAP é regional, por isso é mais fácil ganhar. Tem sempre um ponto de venda próximo de você. Aqui você conhece os ganhadores e conferimos na hora. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, R$ 10.000. No segundo sorteio, R$ 12.000. No terceiro, uma moto Honda. E no quarto sorteio, um Polo. O MSCAP ajude e concorra. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora. Onde você encontra... Vazos, produtos de tifras ativas, ornamentais e muito mais. Isso é um método pessoal. E a empresa Verticora realiza serviços. Anjos, sítios, fazendas. Serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduardo. A Verticora sempre vai ter os braços abertos para receber você. E o endereço certo é aqui, na Verde Flora. Se está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecir o seu veículo, sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade, 24 horas por dia. Feito de posto Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. E hoje vamos falar de inclusão social, mas de uma forma bem diferente. Seria mais um vídeo chá de revelação de um casal, né? Gestantes aqui em Três Lagoas. Se não fosse pelo fato deles serem surdos. Acompanhe a reportagem. Seria mais um vídeo na internet de revelação do sexo do bebê. Gravado no cartão postal de Três Lagoas. A Lagoa Maior. Se não fosse pelo detalhe que o pai e a mãe são surdos. Mas antes de falar qual o sexo do bebê, vamos conhecer a história do Matheus Igor de Souza Passos, de 27 anos. Ele trabalha em uma indústria de celulose. E nas horas vagas, faz vídeo levando a palavra de Deus na linguagem de Libras. Ele conta o que levou a querer gravar os vídeos na rede social. Ah, nesta reportagem, contamos com a ajuda da intérprete Talita Lima Junqueira. Meu nome é Matheus, esse aqui é o meu sinal em Libras e eu tenho 27 anos. Eu sempre gostei muito do YouTube, de gravar os capítulos, os versículos, porque eu sempre tive interesse de mostrar para os surdos, para que eles aprendessem. Então, eu sempre tive essa vontade de ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho correto, as coisas que são certas e que são erradas, né? Sempre gostei de estimular as pessoas, sempre mostrar o pecado, as coisas ruins, para que eles sempre conheçam a salvação de Jesus. E gravando versículos bíblicos que Mateus chama atenção para a inclusão social dos surdos, pelas Libras. Libras significa língua brasileira de sinais. Através dela, é possível promover mais acessibilidade na comunicação para as pessoas com surdas e deficientes auditivas. O que foi constatado através de muito esforço e ainda faz parte de uma batalha diária na vida de muitos brasileiros. Mas voltamos à história do casal, que se conheceram na escola e depois de tantos desencontros, enfim, hoje estão casados. A minha esposa, nós nos conhecemos pela primeira vez lá na escola. Nós éramos muito crianças e a gente não sabia muita coisa, não. Então, a gente se via e era normal. A gente foi crescendo, ficando amigos. Só que depois a gente se afastou, a gente mudou de escola. Aí a Tamires foi para uma escola e eu fiquei em uma outra escola. Até que eu fui para uma igreja e aí eu encontrei com a Tamires. E a gente começou a conversar e até que a gente começou a namorar e hoje nós estamos casados. E estamos também na mesma igreja. Tamires Maiar, de 23 anos, também trabalha como jovem aprendiz na mesma indústria que Mateus. Casados e gestantes, a Tamires conta como é estar grávida pela primeira vez. Como é que ela está se sentindo grávida pela primeira vez? Eu estou muito feliz. Eu sempre tive muita vontade de ser mãe. No passado, eu casei, né? E aí sempre foi muito normal para mim, né? Não pensava muito sobre engravidar rápido. Mas agora que eu engravidei, estou muito feliz. Se for surdo ou se for ouvinte, eu vou ajudar de qualquer maneira. Se for ouvinte, também tem que ter ali o intérprete para sempre estar ajudando. Mas eu, junto com o meu marido, sempre a gente vai facilitar aí nessa comunicação para o bebê. O casal não se importa se o bebê for ouvinte ou surdo. Eles estão curtindo a gestação e, como todo casal de primeira viagem, estão ansiosos pela chegada da criança. Matheus e Tamires estão casados há dois anos. E, para a surpresa, ela está gestante há cinco meses de uma menina. Sim, é uma menina. O vídeo da revelação do sexo do bebê foi feito pela própria Thalita, que precisou de muito amor e tato para mostrar que a Tamires está levando em seu ventre uma menina. Inclusive, a Thalita, que além de intérprete, agora é a madrinha da criança. Então, na verdade, foi um momento muito emocionante e muito especial, porque eu estou indo todos os meses lá junto com a Tamires e o Matheus, no médico, e nós três queríamos menina. Caso acontecesse que fosse menino, não tinha problema nenhum. A gente ia amar, mas nós estávamos na esperança, na torcida de ser menina. E aí, na hora que o médico me falou que o sexo era feminino, né, aí eu fingi que eu não ouvi nada. Fiquei, ó, quietinha, disfarçando ali, ó, só quietinha. Mas por dentro eu estava tipo, meu Deus! Eu estava muito feliz, muito emocionada. E aí foi onde eu organizei toda ali a surpresa. Aí nós viemos aqui, né, na lagoa. E aí foi onde nós fizemos aquele vídeo que a gente divulgou aí em todas as redes sociais. E foi um momento, assim, muito emocionante, que nós ficamos muito felizes. E eu fiquei mais feliz ainda de ver eles dois muito felizes, alegres, com esse momento tão especial. Ah, e pode ficar tranquilo que a Tamires está fazendo o pré-natal. E a Olivia está bem. Então, agora, né, eu vou sempre juntamente com eles, por exemplo, no médico, sempre que precisa, né? E também, quando nascer a Olivia, eu sempre vou estar junto, porque... Porque também, agora, eu vou ser a Dinda, né? A Dinda da Olivia. Então, e mesmo também, se acontecer esse dia, eu também não ser, né, a madrinha, eu sempre estar ali junto deles, porque eles dois são amigos, assim, que a gente tem uma intimidade muito profunda. Eu amo muito a vida do Datamires, do Matheus. E a Olivia, também, ela já é muito amada por nós. E eu vou sempre estar ali apoiando eles em todo o processo de comunicação, de inclusão, acessibilidade, principalmente. Que bacana, né, gente? Um beijo para essa família maravilhosa. Olha, após o almoço, já está vendo aqui, né? Hum, queria todos! Que vontade de comer um docinho. E, gente, na Camila Congro Confeitaria, você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293, e atende também pelo WhatsApp. Já anota aí para você fazer o seu pedido, ó. 999-32-5780. 999-32-5780. Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas, para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor a sua reunião em família e com seus amigos com a Camila Congro, a Confeitaria, onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. Israel Espingoa. Nós falamos na semana passada de atletas da luta de braço que buscam apoio para competir nacionalmente. Provando que Três Lagoas tem potencial neste esporte, o atleta Cássio Felipe foi selecionado para disputar o Campeonato Sul-Americano no Peru. Mas, assim como outros alunos, ele também precisa de recursos para participar da disputa. A reportagem do Emerson William. O atleta de luta de braço, Cássio Felipe, foi classificado para o Campeonato Sul-Americano que vai ocorrer na cidade de El Calau, no Peru, no mês de julho. Mas, para ir para esse campeonato, ele precisa de um incentivo financeiro. A gente vai conversar com ele agora sobre a trajetória dele nesse campeonato, na luta de braço, sobre esse incentivo financeiro também que ele precisa. Cássio, gostaria que você falasse inicialmente como que você foi classificado para esse campeonato, a sua trajetória também para chegar até ele. Bom, eu fui para o Campeonato Brasileiro, que aconteceu em Rafardi. Eu consegui ali o segundo e o primeiro lugar na luta de braço. Desde esse brasileiro, eu consegui a oportunidade de ir para esse campeonato. Fui convocado pela seleção brasileira, pela Confederação Brasileira de Luta de Braço. E aí, desde então, eu fui treinando, fui me capacitando ainda mais para eu conseguir ir para esse campeonato sul-americano. Eu consegui através da rifa, o passaporte e a minha passagem aérea para ir para o campeonato. Porém, eu ainda preciso do dinheiro para conseguir ir para a minha hospedagem e a minha alimentação no campeonato. E se caso você comparecer, com certeza vai, se caso você comparecer a esse campeonato, você vai ser classificado para o mundial, né? Isso, isso mesmo. Caso eu compareça ao sul-americano, assim como eu vou comparecer no brasileiro, eu consigo a minha classificação e a minha convocação da Confederação Brasileira para o campeonato mundial. Está levando o nome de Três Lagoas aí a nível mundial. Isso, com certeza. O nome de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e até o Brasil. Gostaria que você falasse para a gente um pouco da sua trajetória na luta de braço. Bom, eu comecei muito cedo, comecei muito novo, eu comecei desde os meus 14 anos. Eu venho competindo aí já tem bastante tempo, mas esses dois anos passados, agora, eu fui competindo bem mais e aí eu consegui minhas conquistas do brasileiro, consegui, através aí da categoria sub-23, consegui minhas conquistas de primeiro, segundo e até terceiro lugar. E até na categoria sênior eu consegui o terceiro lugar aqui na cidade de Três Lagoas. Uma história, então, de muita dedicação e luta por esse esporte. Isso, é muita luta, muita dedicação, muito treino, desde muito novinho treinando, me capacitando, para eu chegar onde eu estou agora. Cássio, agora que você foi convocado para esse campeonato sul-americano, que vai ocorrer já daqui a duas semanas, né, no Peru, você já falou que já conseguiu a passagem, mas o que falta, se puder reforçar, e como que faz para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, fazer a doação? Bom, eu preciso, na verdade, da hospedagem e da minha alimentação na cidade de Alcalá. Para poder me ajudar, eu preciso de uma ajuda financeira, que pode estar sendo doada no número 67-999-21-2882. Esse aí é o PIX do Victor Eduardo, que é o vice-presidente da federação, que vai estar me ajudando nessa luta aí no campeonato. Então, aí, se a pessoa tiver o interesse, ela pode estar ajudando e pode estar te acompanhando também nas redes sociais para ver como que vai ser toda essa competição. Sim, sim, eu vou estar gravando tudo, vou estar postando stories, até vídeo. Tem vídeo meu lá no meu Instagram, que é o arrobaoliveira__cassio07, que é o meu Instagram lá, que eu uso para o pessoal, para o campeonato. Então, eu vou estar gravando tudo, vou estar postando tudo, stories, reels, tudo aí que vocês precisarem para estar assistindo, eu vou estar postando lá. E para provar, né, que você mesmo é um grande atleta nessa área, você trouxe aqui algumas medalhas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho delas para a gente. Então, essas medalhas aqui são todas de brasileiro, né, algumas aqui de ouro, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. A gente sempre compete o braço direito e o braço esquerdo. Então, às vezes, a gente ganha em primeiro lugar no braço direito, mas fica em segundo no braço esquerdo. Geralmente, eu estou pegando bastante medalha em primeiro lugar no braço direito. O meu braço direito é muito forte. E aí, a gente vem conquistando, através dos campeonatos, essas medalhas. A gente vem conquistando também as convocações. Então, cada medalha dessa aqui é de um campeonato, essa aqui de um campeonato e essa aqui de outro. Legal, Cássio. Muito obrigado pelas informações. Então, é sempre importante a gente fazer esse incentivo no esporte, esse incentivo para que atletas Três Lagoenses levem o nome do nosso município a nível nacional, a nível internacional também. O Cássio já falou o Pix, a gente vai repetir no final dessa reportagem. E quem puder, quem tiver aí o interesse em contribuir para que Cássio faça essa competição internacional, é só fazer a doação. Eu volto com vocês aos estúdios. Vou repetir o telefone do Pix, para quem puder ajudar, né? Que faça a sua doação ao Cássio. 67-999-21-2882. 9-9-9-21-2882. Tá certo? É o Vitor Eduardo, vice-presidente da Federação Sumatogrossense de Luta de Brássio. Rápido intervalo, eu volto já. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes pra sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais pra quem é tudo pra você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa. Onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte. Vale. Esta semana por apenas 10 reais, você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro e um polo track. O MSCAP é regional, por isso é mais fácil ganhar. Tem sempre um ponto de venda próximo de você. Aqui você conhece os ganhadores e conferimos na hora. E comprando o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo sorteio, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda. E no quarto sorteio, um polo. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora. Onde você encontra. Vá, válvulas, músicas, títulos, ativas e ornamentais e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E a empresa Verticora realiza serviços. Tem anjos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mariduário. A Verticora é sempre você, braço aberto, conhecendo você. E o endereço certo é aqui. Na Verticora. Yes Cosmetics. A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare em maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Três Lagoas. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de estoque e sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jabo. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Vem aí, o principal evento esportivo da região. Segunda Corrida Unimed Três Lagoas. É no dia 6 de julho, às 18 horas, no Shopping Três Lagoas. Corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada. Atrações confirmadas. Banda Escambau A4. Praça de Alimentação Abrazel. Espaço Kids. Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição. Realização Unimed Três Lagoas. Apoio CAD e MED. Foco Serviços e Unicred Eleva. E uma última informação acaba de chegar pra gente a notícia de que Devanil da Silva, 57 anos, vítima do esfaqueamento lá em Garcias, no distrito aqui da região rural de Três Lagoas, não resistiu aos ferimentos e morreu. Devanil da Silva. Nossos sentimentos a toda a família. Muito bem. E assim a gente chega ao encerramento de mais um TVC Agora. Pois é, dá tempo de passar no Facebook? Tem recado lá, diretor? Vamos lá. Dá tempo. A Cleide Silva mandando um bom dia, Maria Israel. Que chuvinha abençoada nesta segunda-feira. Eu também acho, Cleide, maravilhosa, né? Bem abençoada mesmo. Mas a gente tava precisando. Tem mais recadinho, Lu? Jota Penil. Ah, Maria Rodrigues. Só pra fazer então, Maria Rodrigues. Acabou de chegar pra gente a nota, tá? Que o senhor Devanil da Silva, de 57 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Tá? Eu tava perguntando há 48 minutos, 9% de prata. A gente não tinha essa informação. Essa informação. Chegou agora. E a Jupira Cândida também mandando bom dia aqui pra gente. Jupira. Beijo. Beijo pra você. Muito obrigada, viu? E assim a gente encerra o primeiro TVC Agora deste mês de julho, hein? Amanhã, terça-feira, dia 2, tem mais. Te espero. Tchau. Beijo. Tchau. Apoio Loja G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia. Casa com seus sonhos. Vitrobox. Pra quem leva a qualidade a sério. E S Cosmetics. A beleza que importa é aquela que nos une. O grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam. Terceira temporada do Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região. O próximo encontro acontece no dia 5 de julho, às 7 da manhã, no Papilom Bufê do Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Aproveite para expandir.